Então, vamos lá, turma. Iniciando aí, voltando. Vou compartilhar com vocês aí da aula de história a página 259, para a gente ler novamente. E eu vou marcar com vocês aí, vocês vão marcar com o marcatexto, ok? Então, vamos lá. Eu preciso pedir a turma aqui para fazer silêncio novamente, não. Mas vou ter que desligar ali, ó. Página 259. Vamos lá. Marca texto na mão. O problema da C. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Aí temos um poema para a gente ler aí. Vou ler com vocês, mas antes disso, vamos marcar esse primeiro parágrafo. Já faz isso aqui. Não. Então, esses nordestinos, eles deixaram seus lugares de origem por causa da... Deixaram-se por causa das... Em busca de melhores condições de vida, né? Estavam em falta d'água nesses lugares, outros problemas. Então, eles foram... Miguel Cardoso, eles foram... Saíram do lugar da origem dele, eles migraram, foram para outros lugares em busca de trabalho para melhorar a vida dele. Vou ler aí um poema que explica melhor isso. Encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante. Quando fala sol estorricante, que produz forte calor, que resseca, quase chega a queimar. Olha o chão da terra batida, controlada, que quase não sobe. O sol é muito forte. Por isso que fala sol estorricante. Vegetação secando. Olha as árvores dos galhos, tudo secando, os animais também morrendo. Água acabando. Encontrei em meu caminho família vindo ao longe, de pés descalços, roupa sumada, passos lentos, pelo estrago. São os retirantes. Os retirantes são aqueles que se retiram, que deixam o seu lugar do livro. São os retirantes. Solitários, sozinhos, com o olhar distante. Apenas levam consigo esperança. De encontrar, esperança de encontrar vida melhor. Ok? Turma, a migração de Nordestino se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passaram por um processo de crescimento industrial. Nós já tínhamos falado isso, né? Que começou a crescer as indústrias, as fábricas, as pessoas, saíam dos seus lugares. As fábricas de onde? No Rio de Janeiro e São Paulo. E Janeiro e São Paulo, numa região sudeste. Então, as pessoas viam do Nordeste porque lá tinha o quê? Pouca água, seca, as árvores secavam, os animais morriam. Conforme vocês estão vendo no poema, olha as imagens do poema. Estão vendo? Então, eles passaram, saíam dos lugares deles e gravam, né? Para outros lugares, como São Paulo e Rio de Janeiro, por causa da indústria, da fábrica. eles iam trabalhar na fábrica em busca de melhores condições de vida para eles. Isso lá em 1930. Esses migrantes, eles foram empregados em diversas atividades, nos grandes centros urbanos, quer dizer, na cidade, principalmente nos setores das indústrias aí, na construção civil e do comércio, quer dizer, no comércio, nas lojas, na construção civil e nas indústrias. Página 260, agora. Marca texto na mão. Não, volta lá no 259, que eu não marquei a última. Desculpa aí. Volta lá no 259, lá no final. Vamos lá. Vamos marcar. Vamos lá. até a industrial, as três primeiras linhas, ok? Aí acabou, passa para 270. As três primeiras linhas aí do final do 259. O... Enzo, você pode me dar se tem que falar também, por favor? Muito obrigada. Continuando aí, então, vou para a página 260. O êxodo rural. Vamos ver o que é êxodo rural. Alguém sabe? Antes de ler, alguém lembra? Então, turma, o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. As pessoas saem lá do campo, da zona rural, para ir para a cidade, em busca de melhores condições de vida. se essas pessoas saem do campo e vão para a cidade, isso é chamado de êxodo rural. Esse tipo de migração que as pessoas vão do campo para a cidade, ele pode ocorrer por diversos motivos, não só por melhores condições de vida. Espera, qual era para você? O êxodo rural, ele está relacionado principalmente à implantação de indústria na cidade brasileira. Quando começaram começou o crescimento de fábricas das indústrias nas cidades. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos nas indústrias e no comércio também. Assim, atraídos por melhores condições de vida, muitos camponês, camponês são as pessoas que trabalham na zona rural, trabalham no campo, por isso o nome camponês. Eles trabalham no campo. Que tipo de trabalho que eles fazem no campo? Eles plantam, eles colhem, eles cuidam da plantação. Então, eles passaram a migrar, quer dizer, mudar, por causa das fábricas, das indústrias, do comércio. Eles saíram dos seus lugares, dos camponeses, eles saíram da zona rural e foram para a cidade, migraram para a cidade, quer dizer, mudaram. Migrar não é mudar? Isso. Então, essa mudança aí das pessoas do campo para a cidade é chamada êxodo rural. Agora, olha só a imagem de trabalhadores em fábrica de bebida na cidade de São Paulo, cerca de 1910. Olha os trabalhadores que vieram do campo procurar emprego na cidade, somente em São Paulo e Rio de Janeiro. Estou marcando aí, primeira parágrafa. Então, isso é êxodo rural. já tinha falado sobre isso. O principal motivo de mudança deles do campo para a cidade é por causa das indústrias, mas lá também, nas cidades, eles encontram também as lojas para trabalhar, para os comércios e atraídos por melhores condições de vida. Então, a próxima aí, a mecranização no campo. A segunda metade do século XX, a modernização promovida pela industrialização atingiu também as áreas rurais. A utilização de máquinas na lavoura, como tratores e colheitadeiras, colheitadeiras, você já sabe, que são as máquinas que são usadas na lavoura para telizar a colheita. Nós já falamos disso em geografia. Isso. Elas permitiram o aumento da produtividade agrícola. Então, olha só, na metade do século XX, antes, não eram só na cidade que tinham as fábricas? Sim, só que a fábrica não foi para o campo. Ela continua na cidade, mas fabricando máquinas para serem usadas no campo, para o trabalho ser mais rápido. A produção ia ser muito maior, porque você tem um determinado número de trabalhadores. eles vão coletar, vamos dizer, vamos para o trigo, ou então o milho, o milho. Vamos coletar o milho, não é, Fábio Joana? Presta atenção aqui, eles vão colher o milho. Então, tem que ter uma determinada quantidade de pessoas para trabalhar, para colher tudo ali. Eles vão levar muito mais tempo do que uma máquina na colheitadeira. A colheitadeira não vai ser muito mais rápida? E tem outra coisa também. o dono da plantação, o dono lá, ele vai pagar menos pessoas, porque vai trabalhar, a pessoa só vai trabalhar uma pessoa ou duas das máquinas. por isso que as pessoas saíram do campo para ir para a cidade, para procurar emprego melhor. E lá na cidade tinha as fábricas e os comércios, as lojas para eles trabalharem. Então, eles saíam do campo, se mudavam do campo para a cidade, isso se chama êxodo rural. Eles saíam do campo para ir para a cidade para melhorar de vida. Tá bom? Continuando aí. Por outro lado, a mecanização das lavouras também provocou o aumento do desemprego. Olha aí, a lavoura lá no campo, entre os trabalhadores rurais, pois a sua mão de obra tornou-se cada vez menos necessária, como eu falei para vocês. A máquina vai precisar de um ou dois trabalhadores e os outros que trabalhavam colheando. O que está acontecendo aqui? Presta-se uma aula. Que estavam plantando, estavam trabalhando. Eles perderam seu emprego. Que a máquina tomou o pódio. Que a máquina tomou o lugar deles. Não é mesmo? Então, o dono da colheita precisou de menos trabalhadores. Então, isso aconteceu o quê? O aumento do desemprego das pessoas ficaram sem trabalho. O que elas tinham que fazer? E para onde? Para a cidade, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego. Foi aí que as pessoas se mudaram, do campo para a cidade. Então, por isso que no início nós falamos, por vários motivos, que elas se mudaram. Muitos pequenos proprietários rurais são aqueles que têm... Nós estudamos em geografia também proprietários rurais, que são as fazendas menores, com pouca produção. Eles também foram prejudicados, com menos recursos para investir na micronização, quer dizer, não tinham muito recurso para poder comprar as máquinas de suas lavouras. Era mais fácil para eles competir com os grandes proprietários rurais. assim, foram obrigados a vender suas terras e migrar para as cidades em busca de emprego. Aconteceu também com todos os da terra que são menores. As fazendas menores produziam pouco, então, dava menos lucro para eles. O que eles tiveram que fazer? Venderse a terra deles para os que tinham terra maiores, que tinham condições de comprar, ficaram sem as terra vencer, venham a pão deles, sem o lucro deles. tiveram que sair do campo e ir para a cidade para encontrar trabalho também, para melhorar de vida. Ok? Então, esse êxodo rural aí ocorreu por vários motivos. Então, vamos marcar aí um sinalzinho. Estou marcando aqui. Educação Física, esse barulho. Página 261. Eu quero saber por que a turma online não está participando. Estou vendo o João Vito, Bia Maciel, Bruna e João Gabriel. Olha. Eu falei para vocês quando vocês estavam lanchando. Vai logo no Beira e vai beber água. Agora eu começo a explicar a aula a todo mundo. Todo mundo quer sair. Aí vocês se perdem. Próxima semana eu não vou deixar vocês fazerem isso, não. Vocês que estão perdendo. Eu não posso parar a aula e esperar que todo mundo for ao banheiro do Beate. No banheiro, tudo bem. dá para ir. Agora beber água vocês podem pegar água antes, né? Turma 261, a migração para o Centro-Oeste. A migração para o Centro-Oeste. O centro do Brasil. Quem quiser lembrar aí, vá lá atrás no mapa. Tá bom, Chico. Vou tirar o material complementar no final. Perto da capa lá no final. Ok? Página 27. Continuando. A partir da segunda metade do século XX, a região Centro-Oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes. Conheça a seguir alguns fluxos migratórios para essa região. Fluxo migratório era a quantidade de pessoas que iam, que migravam, que mudavam seus lugares de origem. A construção de Brasília, vocês sabem que Brasília é uma cidade planejada, construída. Então, em 1956, o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil, em substituição do Rio de Janeiro, ao Rio de Janeiro. Porque antes, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, que nós falamos quando a gente estudou aí no início de história. Para realizar esse projeto aí de construção de Brasília, o governo necessitou de mão de obra de muitos trabalhadores. Precisavam de pessoas para construir essa cidade. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital, que ficava no centro-oeste. Após o término das obras, quando a obra terminou, muitos desses trabalhadores, conhecidos como pandando, ficaram morando em cidades perto de Brasília. eles não saíram do Nordeste, não vieram para trabalhar em Brasília, no centro-oeste? Então, no centro do Brasil, para trabalhar nessas construções, acabou, construíram, acabou o trabalho, eles tiveram que ficar morando em cidades perto de Brasília, senão eles iam ter que voltar para a terra deles e lá também eles não tinham boas condições de vida. Acontecia a mesma coisa que acontecia antes, falam sem emprego, a falta d'água, perderam seu trabalho no campo, eles continuaram aqui para buscar novos empregos. Olha aí as moradias de trabalhadores que migraram para a região de Brasília durante sua construção, eles moravam nessas cabaninhas aí. Os migrantes do Sul, por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do Sul, quer dizer, proprietários rurais com propriedades pequenas, nas telas pequenas, lá do Sul do Brasil, que estavam endividados e enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. Estavam com dificuldade por quê? Chegou as marcas, chegaram as marcas, eles não tinham condições de competir com os que tinham grandes terras, as telas deles eram menores. Então, eles precisavam pagar trabalhadores para colher, porque eles não tinham dinheiro para comprar não tinham cilumbre todo para poder comprar a colheitadeira. É, tia. Então, isso dificultava um pouco eles, tia. Para o Sul, em busca de novas terras. Para o Sul, não. Para o Centro-Oeste, desculpa. muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região Centro-Oeste do Brasil. Esses pequenos proprietários tinham fazendas pequenas, eles migraram, mudaram, venderam as fazendas e mudaram para a região Centro-Oeste, onde era fácil adquirir terras. Nessa região, os novos proprietários, eles passaram a desenvolver a agropecuária. que eu já falei para vocês que a agropecuária tinha a criação de gado. Dá licença, turma, desculpa, que é a turma que chegou ali do lado de educação física. Não adianta pedir desculpa, eles chegam todo dia gritando. Não quero que vocês façam isso, tem calma, mas eu vou ter salas. Vocês vão para a educação física agora. É só terminar esse pedacinho dessa página. Então, nesse desenvolvimento da agropecuária, desculpa aí, turma, online, eles criavam gado e cultivavam soja, trigo, milho, entre outros produtos. Então, quando eu falo para vocês que é agropecuária, agricultura, agropecuária, agrocultura, junto com a pecuária. Agricultura, a plantação, criação, né, desse cultivo, desculpa, da soja, do trigo, como está dando exemplo aí no livro. Então, e a pecuária é a criação de quê? De animais, do gado. Por isso, se chama agropecuária. Então, eles passaram aí a desenvolver agropecuária, criavam os animais e cuidavam do campo. A imagem, em 261, mostra a coletadeira de soja e tangarada serra no Mato Grosso, em 2012. Muitos imigrantes do sul do Brasil se estabeleceram nessa região e adquiriram terras para o cultivo ali, ok? Quando a gente chegou aqui, quando a gente voltar, a gente continua, ok? Só aguardando aí, por favor. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,